Dois anos e muitas mudanças. O Brasil superou a recessão, voltou a crescer. A inflação caiu para o nível mais baixo em muito tempo e os juros chegaram ao menor patamar da história. Com medidas estruturantes, a confiança foi restabelecida na economia brasileira. As conquistas que nós tivemos, que é a inflação baixa, a economia crescendo, taxa de juros baixa, risco do país diminuindo, é por conta do resgate da credibilidade da política fiscal do governo brasileiro, que está, em última instância, ancorada na emenda constitucional de teto do gasto. E aí, todos nós sabemos, precisamos completar esse trabalho com a aprovação da reforma da Previdência, que continua sendo um tema absolutamente necessário para o país. O Brasil fechou 2017 com o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país, em 1,1%. Indústria e comércio se recuperaram. O setor agrícola vem se superando. Para esse ano, as expectativas são ainda melhores. A Bolsa de Valores de São Paulo bateu recorde e o índice, que mede o risco de se investir no Brasil, despencou. Um dos indicadores que mais afeta a vida e o bolso dos brasileiros, a inflação acumulava em abril de 2016 quase 10% em 12 meses. De lá para cá, veio em queda e em abril deste ano se mantinha abaixo de 3%. Em 2017, inclusive, o preço dos alimentos caiu. Destaque para produtos como o feijão e também o açúcar, entre outros. E com isso, a inflação medida entre as famílias de baixa renda, em que a alimentação consome boa parte do orçamento, é ainda menor. E hoje está em cerca de 1,7% no acumulado de 12 meses. A inflação baixa significa que uma vez reajustado o salário, ele compra muito mais produtos do que no caso de inflação ser muito alta. No passado, ficava correndo salário, a inflação subia muito mais, o preço do supermercado subia bem mais e no final o trabalhador não ganhava. Agora, qualquer reajuste de salário significa um ganho real, porque os preços não vão subir. A queda da inflação abriu espaço para o Banco Central reduzir a taxa básica de juros, que é uma referência para toda a economia. O índice estava acima de 14% no começo de 2016 e chegou a 6,5% neste ano. Juros baixos, crédito mais barato, economia aquecida. Para esse empresário que produz doces, um cenário que vem ajudando na expansão dos negócios. Hoje a gente está produzindo já para 19 estados do Brasil, 19 estados brasileiros, e a gente está com o intuito de entrar nos 27 estados brasileiros ainda este ano, para o ano que vem a gente focar em exportação. A equipe econômica também tem buscado melhorar a eficiência da economia e o ambiente de negócios do país, além de reduzir a burocracia para o setor privado e para o cidadão. O Ministério do Planejamento está buscando várias iniciativas para melhor racionalizar os gastos do governo. Exemplo deles é o TaxiGov, agora a gente reduziu todos os carros oficiais para secretários, ficaram apenas para ministros, secretários executivos em grandes linhas. Quer dizer, a gente está buscando todas as alternativas que podem existir para melhor atender o cidadão com o menor custo possível. Estamos olhando agora também a parte de redução de burocracias desnecessárias, de exigências de documentos daqueles que já temos, de informações que o governo já tem, que pode muito beneficiar aos cidadãos. Com a recuperação da economia, o emprego também tem voltado. Nos três primeiros meses do ano, foram criados mais de 200 mil postos de trabalho com carteira assinada. Esse empresário e cabeleireiro, que investiu e contratou durante a crise, vê agora ainda mais chances de crescer. Nós começamos em um salão pequeno, tinha cinco funcionários e aí passamos a aumentar esse espaço, pegamos um espaço maior, já passamos a ter 14 funcionários e agora estamos com esse espaço maravilhoso, lindo, já com 33 funcionários. E a nossa pretensão é aumentar mais ainda essa equipe para oferecer melhor serviços e de qualidade em Brasília.